Eu sou zangão, eu sou zangão porque eu sou muito zangado Eu não sou bicho bonzinho, eu sou mal, eu sou bem mal-humorado Eu pego meu ferrão, preparo meu ferrão, aponto meu ferrão e pô! Eu sou feio e sou feliz, mais feio é quem me diz Eu vou dar uma ferroada em seu nariz Eu sou zangão, eu sou zangão porque eu sou muito zangado Eu não sou bicho bonzinho, eu sou mal, eu sou bem mal-humorado Eu pego meu ferrão, preparo meu ferrão, aponto meu ferrão e pô! Eu sou feio e sou feliz, mais feio é quem me diz Eu vou dar uma ferroada em seu nariz